MÚSICA MÚSICA GOOOOOOOM O Corinthians Guilherme 9 minutos de jogo O Corinthians abre o placar do cruzamento do Jackson Ninguém pegou, o último toque é do Guerreiro e a bola sopra para o Guilherme E o Léo Moura, que estava ali praticamente na risca do gol Demorou um pouquinho para sair e ficou em condição legal o Guilherme Para fuzilar e abrir o placar do estádio do Paqueteiro Guilherme Corinthians 1, Flamengo 0 Rábio Santos tenta passar, boa bola para ele, projeção na grande área, tocou por dentro, olha o Gil GOOOOOOOM Do Corinthians Gil 35 minutos Uma boa jogada, Luciano com o Fábio Santos O Gil estava ali na pequena área, antecipou a chegada do Samir E botou para dentro do gol O Corinthians amplia no Pacaembu O Zagueiro Gil 2 a 0 Guerreiro Guerreiro 22 minutos 22 minutos no segundo tempo GOOOOOOOM 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 É do Corinthians É do Guerreiro É do Guerreiro 5 minutos no segundo tempo GOOOOOOOM O Corinthians O Corinthians faz 1 a 0 no Palmeiras Petros 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 GOOOOO Do Corinthians Ganhando o Denilson, tá na área, pé direito, risco, gol Pena pro Mauro, que bola do Mauro, que lançamento preciso Pra Guerreiro, pra Guerreiro, a gente toma pro sul O arco do Marca, pênalti Pra cobrança, Fábio Santos, no pênalti, correu, bateu Gol do Corinthians Fábio Santos, aos 20 minutos do segundo tempo Usa o pé esquerdo, não trabalha com o Guerreiro Guerreiro segura, tenta achar o espaço do pé direito Dadilo, que bolão, pro Guerreiro Gol do Corinthians Guerreiro Número 9 Aos 28 minutos desse segundo tempo Agora pra área Atenção, tacou na trave O Jadson faz o levantamento Na trave, a bola do Felipe O zanqueiro do Corinthians subiu e meteu a cabeça na bola A Helena tocou no pé da trave O Jadson meteu a bola pra área Luciano, olha o Guerreiro Gol É do Corinthians Paulo Guerreiro E a bola passa entre o Rodolfo Aí o treino é maior E essa apertada é interessante Como fez o Kadato Augusto Tomou, jogou no Petros Entrou na área Deu uma vacilada ali no passo Voltou a bola pro Elias Gol Elias Gol do Corinthians Importante a pressão Na saída de bola O time do Cristiúma quase não sai Foi lá o Renato Apertou, tomou Jogou no Petros Olha, ele deu uma vacilada Na passada dele Mas conseguiu ir arrumar E aí contou com a sorte A bola bateu no Michael Sobrou O Michael tinha errado nessa saída de bola Aí o time do Cristiúma tenta se recopor O Petro chega A bola vai bater no jogador do Cristiúma A companhia Esse é o Guerreiro Danilo Guerreiro E tocou o Fábio Olha que golaço Gol Fábio Santos Santos Gol do Corinthians Tchau 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 Tchau